Música Tem que perguntar antes Está no ar, fazemos qualquer negócio no ar Pela sua TV Gorae, pelo PortaGora.com Olha Já dizia o nosso mestre Zé Cirilo Na guerra é bem pior Você vai falar, tá ruim, tá ruim não Tá ruim é na guerra Lá na Síria que tá ruim, no Irã Aqui tá bom demais Atenção, começou mais um Fazemos Qualquer Negócio Acionar pela sua TV Gorae, pelo PortaGora.com Seguinte, olha Hoje temos muitas atrações, tá Tem o quadro mais trabalhoso na televisão brasileira Vlogando com o Andrinho Barros Eu tô já com um saco aqui, mas ó Ele me prometeu que vai ser o melhor do ano Da vida, da história da televisão no Maranhão Você vai ver daqui a pouco, tá Tem também destruição e lacração Com Cláudian Carvali Liberado direto do Algo Mais com Paulinho Lobão Para o nosso programa de hoje Ele vai estar no quadro Céu ou Inferno Tem a participação também de Rafael Mordente Ele é nosso amigo, ele é parceiro do Xerife's Burger E vai ser sensacional E diretamente da quarentena O cantor Carlos Berg fumou de amba e não veio Fumou de amba e ficou em casa mesmo Esperamos que não seja overdose Algum problema assim Mas aí puxa um, meu amigo Você sabe da fome uma hora da tarde Então ele preferiu ficar em casa, tá Mas tá convidado pro próximo programa, viu Carlos Berg, um abraço pra você E eu tô vestindo o Misa Mr. Glam, tá Olha essa roupa maravilhosa Uma algocha incrível Algodão 100% Bem confortável, maravilhosa Pra você ficar em casa Pra você achar lá Em qualquer lugar, tá certo? Um esporte fino É Misa Mr. Glam Fica na Avenida Marondraza Quando voltar a funcionar E o telefone é 8504-2227 Misa Mr. Glam Arroba MMGlam One Ai, ai, ai Eu posso começar? Eu posso colocar o quadro no ar? Presta atenção Bem, a gente aqui Neste programa de televisão Nós temos Vários quadros Várias, digamos assim Formas de deter você Público telespectador E uma delas é por meio do humor Quero chamar Adrinho Barzandrinho Entra por aqui mesmo Por aqui mesmo Pode entrar por aqui mesmo Pode entrar por aqui mesmo Vamos lá Entra por aqui mesmo Sem problema Obrigado Vamos testar o microfone Pra ver se funciona Esse aqui é o canal 1 Canal 1 Testa aí É só pra ir Olha lá, Fábio Bala Põe na cara dele Canal 1 Bora ver se esses animais hoje Bota um negócio pra funcionar aí Que o Roberto O que é que pagou caro Pra ver se funciona Vamos lá Tá funcionando não? Não tá não? Daqui Essa desgraça Não tá funcionando? Vê se essa desgraça Tá funcionando Tá funcionando Adrinho Barzandrinho Agora eu acho que não tá mais Viu? Olha só Eu fiz o quadro Aquele quadro Do que o Aqui? Cadê? Aqui? Fiz aquele quadro Que o Brasil gosta Vlogando com o Drinho Barzandrinho Eu fui saber a respeito Do que o pessoal tá achando Dessa quarentena maravilhosa Que estamos acontecendo Que eles estão querendo prolongar Então Roda o quadro Brasil Quarentena É um tipo de reclusão Aplicada a um determinado grupo De pessoas Que podem estar sadias Ou não Algumas pessoas Ficam em quarentena Por um período De um longo tempo Afim de resguardar Sua vida E de outras Como é o caso Do pessoal de Pedrinhas Muitos autores discutem Se uma quarentena É realmente eficaz Para evitar Uma grande epidemia Um dos pontos De maior discussão Está no fato De que Esse procedimento Determina a liberdade Do indivíduo E do contato físico Assim gerando Um grande prejuízo Financeiro Para quem depende disso Um grande exemplo São as moças Que trabalham Nas esquinas do Turu Pensando nisso Eu fui às ruas Saber o que o pessoal A respeito da quarentena Confere aí Todo mundo Está atrás de dinheiro O desemprego Cresceu imensamente E a gente tem que Só pedir para Deus Que isso passe logo E volte tudo à normalidade A minha esposa Tem até medo de morrer Porque ela De ter com a ver Com o nariz tampado E eu não uso mais Porque não dou conta De usar Porque se eu usar Eu morro sem fogo Estamos aqui Em frente O Banco do Nordeste Onde tem pessoas Aqui Que vieram resolver Seus B.O. Bancários Tem gente Fugindo da câmera Mas para que Para que isso Olha só Estamos aqui Com o senhor Do Sampaio Correia Tudo bom Como é seu nome Tudo bem Fernando E aí senhor Fernando O que o senhor acha A respeito dessa quarentena O governador Está querendo Prolongar um pouco mais O senhor acha Que é cabível Que não é Rapaz Uma coisa é certa Posso falar Se depender do nosso governador Nós estamos ferrados No homem Eu confio No nosso Deus Vivo Estamos aqui Com Dona Maria Ei Dona Maria Vem aqui Dona Maria Ela foi embora Dona Maria Ai Dona Maria Então tá de boa Se tu for solteiro Hein Eu vou esperar aqui Lá no povo Hebreu Vou esperar Dona Maria Aqui Das 10 pragas É verdade Entendeu Então é isso Lembre-se Se você tem Imunidade baixa Problemas respiratórias É fumo atrativo E é um gordão da porra Fique em casa Afinal de contas Você não tem Histórico de atleta E aí Tá bom Bora, bora Fábio Bem Eu achei uma atrocidade Mas o telespectador É qualquer coisa A cara deixa a paz É ele Viu Ele que faz Que produz Que revisa E que coloca no ar Andrinho Barros Alguma consideração Sobre esse quadro? Só quer dizer Que eu amo O povo do Maranhão Meu amigo O brasileiro O brasileiro Quando bota a boca No trombone Dispensa tudo Que tá engatado aqui Próximos shows Andrinho Barros Próximos shows Só depois da quarentena Quando? Não sei Só quando acabar Estou querendo prorrogar Até o final do ano 2021 Agora que Eu terei uma live prevista? Não A live já Já foi A live já foi Quem perdeu Tá no YouTube Vai lá que tá lá Muito bem Quer mandar teu arroba Alguma coisa assim? Segue Andrinho Barros aí No Instagram E muito obrigado A todos vocês Que assistiram até esse momento Querem mudar de canal agora Brincadeira Continua aqui É Quem gostar De um quadro desse Provavelmente vai Não vai gostar Do resto do programa mesmo Vamos lá pessoal Olha Agora tenho que falar algo Muito importante pra vocês E o recado sério Porque assim como eu Você deve estar preocupado Com o coronavírus Certo? Por isso Nas redes sociais Do Op Vida Todos os dias Às 15 horas O médico tira as principais dúvidas Sobre a doença Além disso Às 17h45 Acontecem boletins diários Com a evolução Da Da Covid-19 Com tudo sobre A Covid-19 E a sua evolução Pelo Brasil Melhorias de estruturas E diversas dicas Todo dia pela manhã Haverá uma programação Que vai da yoga A zumba Pra você sair do sofá Entre lá nas redes sociais E acompanhe Ó No QR Code Tá aqui o link direto Pra você E pra quem é cliente Op Vida Saiba que existe um plantão De orientação médica 24 horas Pelo telefone 4002-2872 E pelo chat online De 8 da manhã Até as 18 horas Certo? Também tudo aqui No QR Code Nessa barrinha aqui Você coloca a câmera Do celular E lê tudo Op Vida Todos por todos É assim que venceremos Juntos a Covid-19 Vamos lá pras vendas Ó Tem o iPhone 6S Plus A venda que está À sua disposição Ó meu Deus do céu Aqui ó Que bacana Esse iPhone 6 Já era aquela Entradinha nova Tá? Ele é um iPhone 6S Plus Comemora de 64GB Boa E a bateria Tá com Ainda com a saúde Em 85% Contém 3 capas E caixa e carregador É a Tassila Freire Que tá no WhatsApp 99100713 99100713 99100713 É a Tassila Freire Que tá vendendo pra você Tá? Tem um bolo de pote Que tá à sua disposição Também Em Né? É Em embalagens bacanas De plástico Tá? Cada uma tá 6 reais Viu? O WhatsApp é 83326271 83326271 E também a Marcele Que tá colocando Em deliciascakes Arroba É Underline SLZ Tá? Bolo de pote 6 reais Tá? À disposição Beleza? Ó Tem também um gatinho Pra adoção Tá? Esse gatinho pra adoção Ele tá com você É Ele tá aqui Olha que lindinho Olha os azuis Ele é fofo Tócio e lindo Adoção responsável Pra quem realmente Está afim de cuidar Tá? A Nathalie Silva Não tá vendendo Ela tá disponibilizando Vários gatinhos Que foram encontrados Gatinhos de rua Que podem ser seus Tá? Pra fazer companhia Pra absorver Uma saúde muito boa Tá? Gatinhos para adoção Fofinhos Tóceis e lindos Pra você Beleza? Pessoal E a Tropical Nissan Continua sendo A concessionária Mais sensacional Que vai vender Os carros Que vão realmente Fazer a diferença Um grande investimento Pra você que é Uber Taxista Ou que quer um veículo Bom e confortável Pra sua família Ó Nissan Maranhão Agora é Tropical Veículos Coloca as imagens aí Pra mim Imagens incríveis Esse é um showroom Sensacional Da Tropical Veículos Que tem carros Maravilhosos Como o Vessa Esse Vessa aí Ele tem um espaço Interno que é Sensacional pra você Trabalhar Pra você ter Uma boa logística Pra sua família inteira O que você precisa Nem falar Mulher que quer Um carrão grande E que quer dirigir Com tranquilidade Com a direção macia Com tudo certo É com o Quicks Essa é a frontinha Que é melhor da categoria Uma picape robusta Que tem 4x4 E topa qualquer parada Viu das barreiras Né Dessas estradas aí Até as dunas Por exemplo Essa picape pega de jeito Com certeza Sabe por quê? Porque além da garantia De uma boa compra Você vai ter uma manutenção Incomparável Nissan Maranhão É Tropical Veículos Olha Hoje não fazemos Qualquer negócio Tem muitas atrações incríveis Temos convidados Tem comentário ainda Eu vou falar daqui a pouco Em relação A situação do Ministério da Saúde E eu não percebi Nenhum comentário De nenhum analista No Brasil inteiro A observação Que eu vou dar pra vocês Muita atenção Que daqui a pouco Eu vou comentar isso Mas é depois de intervalo Segura aí